Fala, galera! Como é que vocês estão? Sou a professora Glicia Keline e estou aqui para trazer mais uma dica para vocês de língua portuguesa. E qual é a dica de hoje? Em, an, qual, an, que? Min e mi. Aquela dica que persegue todo mundo, todos os dias, no grande celeiro da variação linguística, o Facebook. Não é ele mesmo, juntamente com o WhatsApp. Eu vou trazer para vocês hoje a diferença do mi e do mi com uma coisa muito simples. Vamos lá? Ó, quando a gente fala mi de uma maneira inadequada, parece que há um ruído grande na comunicação que dá uma ideia até pré-histórica do uso da língua. Então vejam só, quando é que eu vou utilizar o mi e o mi? Os dois funcionam como complementos verbais, ok? Os dois têm essa função. Os dois são pronomes oblíquos. Só que este é um pronome oblíquo átono e este é um pronome oblíquo tônico. Qual a diferença entre os dois? Olha aqui, o uso da preposição. O pronome oblíquo tônico vem com uma preposição obrigatória. Então para eu usar o mi e para eu usar o mi, eu vou ter que fazer a distinção se eu uso ou não a preposição. Gente, tem uma coisa que eu acho que vocês não sabem ou ninguém nunca disseram a vocês. A gente pode fazer o uso do mi e do mi na mesma estrutura para dizer o mesmo, só que um eu uso a preposição e o outro não. Então eu posso dizer, ele ajudou-me ou eu posso dizer, ele ajudou a mim. As duas formas estão corretas e eu estou dizendo a mesma coisa. A diferença é que aqui eu fiz o uso adequado com a presença da preposição. As pessoas costumam falar assim comigo, professora, poderia me ajudar? Essa maneira está inadequada porque eu usei um pronome oblíquo tônico sem a presença da preposição. Mas eu posso responder de duas formas, eu posso responder assim, professora, poderia me ajudar? Átono, sem preposição. Professora, poderia ajudar a mim? Tônico, com preposição. Simples assim. Assim como o meu colega, eu também acredito em um mundo melhor onde este mi não irá mais conjugar a verba. Eu espero ter ajudado com as dicas, espero que vocês não encorram mais nessa inadequação gramatical. E a gente se encontra logo em breve. E a gente se encontra logo em breve. Vem, lembrem com a presença da preposição. Tchau! Legenda Adriana Zanotto